Fala gente maravilhosa aqui no meu canal, seja muito bem-vinda a mais um Reacts E a música de hoje é da Simone Simania, no Lloras Mais Eu acho que chama assim, não sei, com Sebastián Yatra Vamos ver se a gente consegue tirar alguma lição de vida para nossas vidas dessa música Pra você que ainda não é inscrito nesse canal, já aproveita, se inscreve Tem vídeos novos todas as semanas, agradeço a todos que já estão aqui E se você não me segue no Instagram, vai lá, tá aqui, arroba adrielgds Pra você me acompanhar todos os dias e pra gente estar pertinho, tá bem? Música Fala comigo o que passou? Estou chorando por amor Já estou aqui, não tengas medo Me mata essa dor, todos falam de mim De como fui uma tonta, me perdi por um louco Meu coração está quebrado Música Ai, é desmas, já estou aqui Não sofrás tanto que o louco foi o que deu Não posso mais, devo seguir Quero esquecer, bailar e beber para ser feliz Já são duas da manhã, só que pra gente nunca é tarde Eu sigo solta, pula, cai E atrás espero que te prepare Se nos pegamos em minha habitação e curamos esse coração Sou tua, talvez para sempre Se nos pegamos em minha habitação e curamos esse coração Sou tua, talvez para sempre Eu não costumo acompanhar a Simone e a Simaria Mas elas estão pleníssimas, né? Só pra abrir aqui o parênteses, maravilhosos E assim, eu tenho visto ultimamente que Vocês viram aqui no canal, Reageza Vaqueiro E agora o clipe delas está a subir muito de nível A cinematografia desses vídeos E eu estou, assim, mesmo com a qualidade E o Brasil está evoluindo muito Está muito bom até agora Todos falam de mim De como fui uma tonta Me perdi por um louco Meu coração está quebrado Não sofrá, não sofrá, não sofrá, não sofrá Tanto que o loco Eu fiquei um pouquinho confusa sobre o que realmente é a música Se ele é um novo rapaz Ou se ela está chorando por outro rapaz E esse novo rapaz apareceu Ou se esse novo rapaz, na verdade, não é novo Eu fiquei um pouco confusa O que você entendeu dessa música? Deixa aqui nos comentários Pra me ajudar aí a entender E a minha observação sobre a música é essa O videoclipe, a canção, a junção do latino com a música brasileira É incrível E o videoclipe ficou incrível A letra, como eu disse pra vocês Ficou aí um pouco a entender sobre se é ou se não é Entendeu? Esse é o vídeo de hoje Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa o like Já comenta aí Já compartilha com alguém E até o próximo vídeo